E logo, desculpa o que o pessoal adorou nessa música Porque eu gostei muito dela, sabe? Mas eu não consegui pegar a letra, tá complicado Eu fiz do meu jeito, quer ver? Quem está no clipe? E aí, vai gritar? O Napa pincelha limpia o bumbum O Napa pincelha limpia o bumbum Desende, life is O Napa pincelha limpia o bumbum 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 É setecentas por minuto e o vovô gosta de socar Soca, 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 soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca E aí o Maicon Araújo, cê é louco hein cachorreira Tá mais famoso que as putiang de ideia mesmo hein cachorro Não tô te entendendo E aí o Maicon Araújo, cê é louco hein cachorro É setecentas por minuto e o vovô gosta de soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Eu vou descober com a rica, 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 rica Eu vou descober com a rica